Alô a todos que nos acompanham aqui no canal A UPA Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre o calendário nacional de vacinação para crianças. Nós vamos abordar inicialmente sobre a vacina BCG, hepatite B e também da poliomielite. Então são essas três vacinas que vamos abordar inicialmente em nosso conteúdo. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo na rede social. A primeira vacina que vamos abordar hoje é sobre a BCG, que protege contra as formas mais graves da tuberculose, como no caso a ameningeia e a miliar, que nós vamos abordar e detalhar melhor agora para vocês. No caso da tuberculose miliar, é um tipo de tuberculose com risco potencial à vida que ocorre quando um grande número de bactérias se desloca pela corrente sanguínea e se dissemina assim pelo corpo do ser humano. É uma infecção contagiosa causada pela bactéria, micobactéria tuberculose, que se propaga assim pelo ar. No caso da meningite tuberculosa, ocorre em torno de 5% nas formas não pulmonares. O risco de adoecimento é mais elevado nos primeiros anos de vida, sendo que o agente etiológico da meningite tuberculose é o mesmo que causa a tuberculose miliar, nesse caso, o micobactéria tuberculose. Quanto à composição da BCG, são formados ou compostas por bactéria viva ou atenuada. Você pode estar se perguntando o que é uma bactéria viva atenuada. São agentes infecciosos vivos, porém enfraquecidos. Esta atenuação ocorre em laboratório, de modo que se tornem seguros para aplicação. É importante explicar e deixar bem claro também que, mesmo que a bactéria ou o vírus estejam vivos, eles não causam assim doença em pessoas imunocompetentes, ou seja, em pessoas que apresentam um sistema imunológico imunocompetente bem robusto, nesse caso. Quanto ao número de doses da BCG, é utilizado aqui o esquema básico, ou seja, é aplicada uma única dose. Essa única dose é aplicada ao nascer, que é a idade recomendada para aplicar a BCG. É importante também a gente deixar bem claro algumas observações sobre a vacina BCG. Devido à situação epidemiológica do nosso país, é recomendável que a vacina BCG seja administrada na maternidade. Caso não tenha sido administrada na maternidade, aplica-se na primeira visita ao serviço de saúde. Crianças que não apresentam cicatriz vacinal após receberem a dose da vacina BCG, não precisam assim ser revacinadas nesse caso. Só para reforçar mais sobre a vacina BCG, só relembrando e reforçando aqui para vocês, que a BCG, ela protege contra as formas mais graves da tuberculose, como no caso, meningia e miliar, sendo que ela é composta por bactérias vivas atenuadas, sendo que o número de doses que é aplicado a BCG é um esquema básico, onde é aplicado apenas uma única dose, sendo que a idade recomendada para aplicar BCG é aplicada ao nascer nesse caso. Então, só reforçando o conteúdo aqui sobre a vacina BCG. A segunda vacina que nós vamos abordar hoje em nossa videoaula é a vacina chamada de hepatite B recombinante, que protege contra a hepatite B, que é um vírus. No caso da composição dessa vacina, que nós chamamos de hepatite B recombinante, ela é composta por antígeno recombinante da superfície do vírus purificado. No caso do número de doses que esse paciente vai receber dessa vacina, inicialmente ele recebe a primeira dose ao nascer, sendo que a idade recomendada também é também ao nascimento. No caso, se o paciente não receber ou não for administrado a vacina contra a hepatite B ao nascer, mas esse paciente vai receber três doses ainda, porque a vacina contra a hepatite B está inclusa na penta. A penta, ela protege contra difteria, tetano, coquiluxo, e contra também o aemófilos influenzae e também contra a hepatite B. Então, se não recebeu a vacina inicialmente, mas durante o esquema vacinal, quando receber a penta, vai também ser vacinado contra a hepatite B. É importante também a gente deixar bem claro algumas observações da vacina contra a hepatite B. A vacina hepatite B deve ser administrada nas primeiras 24 horas, preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida, ainda na maternidade quando a criança estiver. Esta dose pode ser administrada até 30 dias após o nascimento. No caso de crianças até 6 anos de idade, 11 meses e 29 dias, sem comprovação ou esquema vacinal incompleto, iniciar ou completar o esquema com a penta, que está disponível na rotina do serviço de saúde, com intervalo assim de 60 dias entre as doses, sendo que o intervalo mínimo aí é de 30 dias, conforme o esquema detalhado no tópico sobre vacina da penta. No caso de crianças com 7 anos completos, sem comprovação ou com esquema vacinal incompleto, completar 3 doses com a vacina da hepatite B, com intervalo de 30 dias para a segunda dose e de 6 meses da segunda para a terceira dose. Então, observe muito bem que o esquema da hepatite B tem um esquema diferente quando tem uma criança de 6 anos, 11 meses e 29 dias, e quando a criança tem 7 anos completo. Então, preste muita atenção quanto ao esquema da hepatite B, como se aplica para a criança de 6 anos, 11 meses e 29 dias, e quando a criança já tem 6 anos completo. A segunda vacina que nós vamos abordar hoje em nossa videoaula é a vacina poliomielite 1, 2, 3. Nesse caso, é a VIP inativada, que é chamada também. Essa vacina ela protege contra a poliomielite. Você pode estar se perguntando o que é a poliomielite. A poliomielite também é chamada de polio ou também de paralisia infantil. É uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que vive no intestino, chamado poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio de um contato direto com as fezes ou com secreção eliminada pela boca das pessoas infectadas e provocar ou não a paralisia. Sendo que a composição da vacina contra a poliomielite, essa vacina ela é composta por vírus inativado, tipo 1, 2 e 3. Nesse caso, está classificando aqui o vírus em 1, 2 e 3. Então, a composição da vacina contra a poliomielite é formada, ela é composta por vírus inativado do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. Além disso, o número de doses aplicadas no paciente é usado em um esquema básico. Um total aí de 3 doses, sendo que esse paciente vai receber um reforço com a vacina VOP. A vacina VOP que vocês vão ver mais na frente em nossas videoaulas que nós vamos abordar aqui também. Bem, sendo que a idade recomendada para aplicar a vacina contra a poliomielite, a primeira dose é aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses e a terceira dose aplicada aos 6 meses. Sendo que o intervalo entre as doses recomendado é de 60 dias, sendo que o tempo mínimo é de 30 dias. Observem só que no calendário nacional de vacinação para criança, deixa bem claro que a criança tem que receber a BCG ao nascer. É a idade recomendada. No caso da vacina contra a hepatite B, também tem que receber ao nascimento. Mas se não receber ao nascer, ela pode receber em outro esquema vacinal, que é no caso da PENTA, pode receber lá para frente. No caso da vacina contra a poliomielite, deixa bem claro também que a idade recomendada da primeira dose é aos 2 meses, a segunda dose 4 meses e também no caso da terceira dose aos 6 meses de idade. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino aqui. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho